Olá estudantes, tudo bem? Passaram bem os últimos dias? Puxa, que bom encontrá-los novamente para mais uma proposta pedagógica. E olha só, eu não vou contar para vocês agora, já de cara, o que nós vamos conhecer hoje, qual a história que nós vamos viajar hoje. Vocês vão ter que adivinhar. Observem já aqui na nossa tela inicial o que será que significam esses pezinhos ali. Já vou dar uma primeira dica, eles têm tudo a ver com a nossa aula. Mas não no sentido real, no sentido figurado. Já já vocês vão descobrir onde é que nós vamos hoje. Mas antes disso, eu preciso perguntar para vocês aquela boa e velha perguntinha. Vocês já estão com os materiais preparados? Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar apenas do material básico. Lápis ou caneta, papel ou o seu caderno e lápis de cor ou canetinha, se você tiver. Se não tiver, não tem problema. Depois eu dou dicas de outros materiais que você pode usar. Combinado assim? Outra coisa. Não esqueçam. Agora que você vai lá pegar o seu material, já aproveita, passa lá numa torneira e higieniza as suas mãos. Enquanto você faz isso aí na sua casa, eu vou passar aqui nas minhas mãos um álcool em gel. Esse é um cuidado diário que nós temos que ter com a nossa saúde. Agora, em tempos de pandemia, muito mais. Vão lá e eu espero vocês aqui. Vão lá e eu espero vocês aqui. Vão lá e eu espero vocês. Tchau. 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 O que significa passo a passo? Isso mesmo, quando eu estou dando as dicas ou quando eu estou ensinando alguma coisa a alguém, etapa por etapa. O passo escrito dessa forma, com dois S, significa o quê? Ai, passo mal, do verbo passar mal, mas também significa o passo, o caminhar. E olhem que diferente, nós temos ali também o passo com C cedilha, que é uma outra forma de escrever. A pronúncia, o som é o mesmo, mas é outra forma de escrever. Sem falar que aqui na nossa nuvem de palavras, nós temos ali o passo doble, que na verdade a gente também fala, escreve diferente, mas a gente fala passo doble aqui no Brasil, que é uma dança. Qual desses passos será que nós vamos falar na aula de hoje? Será que nós vamos falar do passo a passo, do passo do caminhar, do passo do verbo passar, ou do passo com a c cedilha ali? Vou dar então para vocês a última dica. Nós vamos falar desse passo aqui, o passo escrito com c cedilha. O que é que significa essa palavra? Você já ouviu falar alguma vez? Você já estudou sobre ela? Vamos então ao dicionário. A palavra passo significa palácio, habitação luxuosa, feita para a realeza, para imperadores ou bispos, as pessoas que vivem nesse palácio. Construção ou local em que fica o conselho ou a câmara municipal. E agora, ficou mais fácil? Eu já dei a primeira dica. A gente vai falar então desse passo aqui. Mas a gente vai falar de um palácio como habitação, ou será que a gente vai falar de um conselho ou um local? Isso mesmo, estudante. Nós vamos falar então dessa última situação aqui. Nós vamos falar de um espaço, de uma construção que nós temos aqui na nossa cidade. Nós vamos falar então do Passo da Liberdade. Vocês já viram esse prédio? Já conheceram? Já estiveram lá dentro dele? Se não estiveram ainda, vai aqui a minha dica. Assim que tudo isso passar, vão conhecer, vão visitar. É um espaço maravilhoso. E eu vou contar para vocês essa história agora, passo a passo. Isso mesmo, né? Olha o trocadilho aí. E eu vou contar para vocês, assim que vocês anotarem aí no seu caderno, Proposta Pedagógica, Passo da Liberdade, não esqueçam, Passo com Cedilha, Professora Sandra, e muito importante, a data de hoje. Anotem aí, a gente já se encontra. 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 Muito bem. Tudo anotadinho? Então vamos lá. Vamos para essa nossa viagem na história. E ela é uma viagem realmente. Mas antes da gente começar e voltar lá no passado, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de onde fica o passo municipal, o passo da Liberdade, no centro da cidade de Curitiba. Nós temos aqui uma imagem vista de cima. Observem aqui nessa imagem que o prédio do passo fica entre duas praças. Isso mesmo, bem na região central de Curitiba. De um lado nós temos a Praça Generoso Margues, e do outro lado nós temos a Praça José Borges de Macedo. Fica ali bem pertinho da Praça Tiradentes. Observando agora essas outras duas imagens, agora numa vista mais oblíqua, a gente consegue ver com riqueza de detalhes essa edificação tão importante da nossa cidade. Observem aqui, a gente consegue ver o telhado, a gente consegue ver a grandiosidade até mesmo perto das outras edificações que nós temos ali na região. Muito bem. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que será que tinha nesse espaço, onde hoje nós temos o passo municipal, o passo da Liberdade, o que tinha ali antes de ser o passo? Será que tinha outra coisa ali? Ou será que era só apenas um terreno? Lembrem que nós vamos voltar agora lá no passado, numa época em que Curitiba era muito diferente do que ela é hoje. O que será que tinha ali? De repente, uma chacra, uma fazenda, um lugar onde se criavam animais? Não. Ali naquele espaço, nós tínhamos esse prédio aqui que nós estamos vendo. Chamava Praça Municipal de Curitiba, então já era uma praça, mas esse prédio que nós estamos vendo ali é o Mercado Municipal de Curitiba. Nesta época, a gente tinha ainda a venda de produtos direto. Então o produtor, que lá no seu sítio, na sua chacra, produzia ovos, produzia hortaliças, produzia milho, feijão, leite, eles colocavam nas suas carroças, nas suas charretes, e vinham todos até este local da cidade de Curitiba para fazer as suas vendas. Isso mesmo. Esse mercado funcionou ali por um bom tempo, até que este senhor, aqui que eu vou mostrar pra vocês, o prefeito Cândido Ferreira de Abreu, assumiu o seu segundo mandato como prefeito de Curitiba. E ele, assim como muitos curitibanos da época, tinham um sonho, porque Curitiba não tinha a sua sede municipal, que é o Paço. Isso mesmo. Lembram que a gente viu no dicionário? Paço é uma construção que é a sede do nosso governo. O Paço Municipal, no caso, é a sede, ou o que nós chamamos hoje de prefeitura da cidade. Não é mesmo? Então ele tinha um sonho. Já na sua primeira gestão, ele já queria ter construído este espaço para abrigar a nossa prefeitura, o nosso poder administrativo da nossa cidade. Porém, ele não tinha conseguido ainda. Aí ele assume o seu segundo mandato e volta à sua cabeça a importância da Curitiba ter esta edificação. Porém, a gente já tinha naquela época um problema bastante sério. Vocês viram ali nas imagens o tamanho do prédio, não viram? Nós vamos ver daqui a pouco a riqueza de detalhes que esse prédio tem. E essa construção, muito dispendiosa financeiramente para os cofres de uma cidade que estava começando a sua história, que estava lá ainda se estruturando e então não tinha, obviamente, um dinheiro disponível para essa construção. O que foi então que o prefeito Cândido Ferreira de Abreu fez uma proposta? Ele fez uma verdadeira ginástica financeira para conseguir angariar o dinheiro para essa construção. Foram os debêntures. Você já ouviu falar nessa palavra? Confesso para vocês. Eu não sou uma especialista no mercado financeiro. Aliás, eu sou bem ruinzinha nisso. Mas debêntures são mais ou menos como se fossem um empréstimo que as pessoas fazem, fizeram para a prefeitura daquela época. Então, como é que funciona? Eu vou ao banco, compro lá um título e eu empresto esse dinheiro. Esse título é vendido a todo e qualquer interessado e esse dinheiro vai automaticamente para esta obra. Isso chamou-se, na época, de Apólices de Melhoramento de Curitiba. Olha só. Foi a Lei Municipal nº 355, de 1912 e a Lei Estadual nº 1237, também de 1912, que autorizaram essa transação financeira. Como que isso funcionava? Então, eu ia até lá. Foram lançadas 6 mil Apólices como essa. Eu ia até lá. Eu, uma cidadã, ia até lá e fazia, então, a compra dessa Apólice. Mas eu saía no prejuízo. Eu não ia ter esse dinheiro. Que vantagem que eu tinha com isso? Na verdade, a prefeitura tinha aí um prazo de 60 anos para devolver, ou seja, para resgatar esta Apólice. Então, ela me devolvia o dinheiro e eu devolvia o papel que comprovava essa transação. E essa devolução, então, aconteceu em 60 anos com juros de 5% ao ano e esse pagamento era feito duas vezes ao ano em duas parcelas iguais. Uma em julho e uma em dezembro a partir do ano de 1917. Ou seja, com toda essa ginástica financeira conseguiu-se o dinheiro para construir o Passo Municipal. Porque naquela época ele era chamado de Passo Municipal. E foi assim que, então, pouco a pouco a construção foi sendo erguida. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver se vocês observarem bem a gente vê lá no fundo ainda a antiga frente do mercado municipal mas o Passo Municipal já sendo construído ali atrás. Lá no fundo da imagem a gente consegue ver as torres da Catedral. E esse dia foi um dia muito importante para a cidade. Não tem muito a ver com a história do Passo mas tem a ver com o local. Foi o lançamento, a inauguração da estátua do Barão do Rio Branco. Já vou falar sobre ele mais um pouquinho para vocês, ok? Observem aqui agora como já cresceu a nossa construção aqui. Olha, já tem a torre, né? A gente já consegue ver os detalhes do telhado. Então, essa construção, ela motivou a cidade e foi, virou ali a sede administrativa de Curitiba. Observem que ainda temos a fachada do mercado municipal e aqui, logo ao lado, nós temos a estátua do Barão do Rio Branco. Novamente, estou eu aqui falando no Barão do Rio Branco. Por que nós temos uma estátua dele ali? O Barão do Rio Branco, além dele ter essa estátua eu vou contar para vocês por que disso tudo. Essa estátua fica lá na Praça Generoso Marques lembram que eu falei que o Passo fica entre duas praças? Pois é, fica na Praça Generoso Marques e essa estátua foi feita por Rodolfo Bernadelli. Ela é toda em bronze, muito bonita. Barão do Rio Branco, também nome oficial dele José Maria da Silva Paranho Júnior foi um homem muito importante lá atrás, ainda no tempo do Brasil, bem diferente. E por que ele foi tão importante a ponto dele ter uma estátua de ter toda aquela multidão de gente na inauguração de sua estátua. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Observem aqui. Barão do Rio Branco nasceu em 1845 no Rio de Janeiro. Ele era advogado e além de advogado ele também foi deputado provincial pelo estado do Mato Grosso e ele foi consul-geral do Brasil em Liverpool. Lembram da aula Consulados em Curitiba que nós falamos o que é um consul qual é a sua função que nós falamos inclusive de alguns consules bastante importantes na sua atuação dos dias atuais e também na história. Pois é, o Barão do Rio Branco foi um desses. Ele foi consul do Brasil lá em Liverpool. E naquela época ele se destacava muito politicamente pela sua habilidade de negociação. além disso ele foi ministro das relações exteriores lembram que eu falei também lá na aula dos consulados de relações internacionais importância disso tudo para as cidades e para o país? Pois é, ele foi ministro em 1902 até 1912. Ele recebeu o título de Barão em 1888 e ele é considerado até agora o patrono da diplomacia brasileira. Mas tudo isso não foi o seu principal feito. Por que é então que ele tem essa estátua? Por que é então que as pessoas estavam todas presentes lá na inauguração dessa estátua? O principal feito do Barão do Rio Branco para o Brasil tem a ver com as divisas do nosso país. Isso mesmo. Claro, ele tem outras tantas situações muito importantes. Ele realmente foi uma pessoa muito influente politicamente. Foi ele, por exemplo, que lançou, né? Que propôs a lei do ventre livre. Ele foi responsável por mais de 900 mil quilômetros quadrados. Isso mesmo. O Brasil não era do jeito que ele é hoje. Se nós pegássemos o mapa do Brasil lá daquela época a gente ia ver que Paraná e Santa Catarina eram bastante diferentes. Nós íamos ver que Acre, Amapá eram muito diferentes. Isso mesmo. E isso tudo a gente deve muito ao Barão do Rio Branco. Foi ele, por exemplo, que trouxe essa discussão e conseguiu lá com a Argentina ampliar as fronteiras do Paraná e de Santa Catarina. E como ele já tinha tido sucesso nisso, o que aconteceu? Ele também foi conversar e foi discutir a fronteira do Amapá em 1900 lá na Guiana Francesa onde ele discutiu com a França a situação. Em Palmas, em 1895, ele discutiu com a Argentina. E com a Bolívia ele teve que negociar, por exemplo, o estado do Acre lá em 1902. Então, graças ao trabalho dele, muito fortemente dele, a gente conseguiu a divisas que nós temos hoje no nosso país. Ele foi tão importante que ele teve notas de cédulas de nosso dinheiro, assim como moedas, com a sua figura, com a sua estampa. A primeira homenagem foi lá na cédula de Cinco Cruzeiros, em 1956. Depois, a de Mil Cruzeiros, em 1981. e nas moedas de real, na de 50 centavos. Se vocês lembrarem, vocês que tem um pouquinho mais de tempo de vida aí, vocês vão lembrar da frase assim, ah, me empresta um barão? Ah, quanto custa essa televisão? Ah, um barão. Isso mesmo. Foi tão importante essa cédula que ela virou símbolo, ela virou um ditado popular. Tudo valia um barão. Mas, vamos voltar agora ao passo municipal. Vamos voltar à construção do passo municipal. Muito bem. O passo municipal foi inaugurado em 1916. E o primeiro prefeito, como eu já falei para vocês, foi o Cândido de Abreu. Foi o primeiro prefeito a atuar dentro desse espaço. Inclusive, a sala onde ele trabalhava está lá, preservada, até hoje. Mas, o passo municipal se transformou em passo da liberdade no ano de 1948. Isso mesmo. Então, ele foi inaugurado em 1916 por Cândido de Abreu como passo municipal. Em 1948, o prefeito da época, João Crassique Neto, um prefeito que teve um mandato bem curtinho, transformou passo municipal em passo da liberdade. Por que foi feito isso? Porque nós estávamos vivendo um período pós-guerra, então, em homenagem à retomada da democracia, a uma nova Constituição Federal, um período, no final da era de Getúlio Vargas, o prefeito João Crassique Neto resolveu, então, mudar o nome do passo. E até quando será que o passo da liberdade foi sede do poder administrativo da prefeitura de Curitiba? até a gestão do prefeito Omar Sabag lá na década de 60. O prefeito Omar Sabag no dia 13 de novembro de 1969 assinou lá no Passo da Liberdade o último despacho feito, então, pelos prefeitos ali. Isso mesmo. Então, foi esse despacho que marcou o final desta era do Passo da Liberdade. A partir dali, Curitiba passou a ter a sua sede administrativa nova lá no Centro Cívico. E o que aconteceu com o Passo da Liberdade, então? De lá até os dias atuais. Ele já serviu como Museu Paranaense, ele sediou o Museu Paranaense, então, depois que os prefeitos e que o poder administrativo saiu dali, ele passou por uma obra de restauro e ele serviu de 1974 até 2002, mais ou menos, como um espaço do Museu Paranaense. Depois, o Museu Paranaense também foi realocado em outra sede. Além disso, o Passo da Liberdade em 2007 passou a ser conveniado, um convênio entre a Prefeitura de Curitiba e a Federação do Comércio do Paraná. Esse convênio, esse acordo, trouxe novas melhorias para o prédio, um novo restauro e esse prédio passou a abrigar outras tantas funções. Ele é tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, a sua construção original precisa ser mantida. Esse tombo aconteceu no ano de 1984 pelo governo do estado do Paraná e também pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então, ele é tombado, ele precisa ser preservado. Vamos observar aqui junto comigo. Lá no outro lado da praça, lembro que eu falei para vocês que tinha duas praças? Na Praça José Borges de Macedo, nós temos uma escultura. Isso faz parte da questão da arte urbana. Vocês terão uma aula sobre isso em breve. a escultura Água para o Morro é muito importante. Ela é do artista Herbo Stenzel e ela retrata então uma mulher carregando uma lata d'água e ele propôs a partir dessa sua obra um debate social. Além dessa obra, o Stenzel também foi responsável e assina a Praça do Homem Nú, aquela estátua, também é dele, e lá no Jardim Botânico nós temos o dorso do trabalhador dentro da estufa que também é assinada por esse artista. Além desta obra, nós temos também algumas esculturas bastante impressionantes. Observem aqui na primeira imagem, não dá a impressão de que essas duas estátuas estão sustentando a torre ali do Passo da Liberdade? Isso mesmo, elas representam o poder legislativo e o poder executivo. Aqui na segunda imagem a gente tem elas com um detalhe maior. Do mesmo artista, nós temos ainda as esculturas dos leões e o artista é o Roberto Lacombe. Essa escultura do Cabeça do Leão representa a força da população, a força do Curitibano. Vamos seguir então observando as belezas dessa edificação. Ao passar por lá, nunca deixe de olhar para cima. Lá na ponte da torre você vai ver o relógio de três faces. Foi um relógio bastante importante também na nossa história. Além disso, na fachada desse prédio atualmente, nós temos muitos espetáculos culturais. Isso mesmo, talvez você já tenha tido a oportunidade de ver presencialmente um espetáculo desse. Eu gosto muito daquele do aniversário da cidade, porque como eu falei para vocês, o passo agora é uma parceria, então ele é administrado pelo SESC e essa apresentação é toda feita com luzes e som na fachada do prédio. Mas vamos em frente. Entrando no prédio, nós temos também muitas coisas bacanas para conhecer. Uma delas são os testemunhos. Você sabe o que isso significa? Você já pintou uma parede? Quando a gente pinta uma parede, como é que a gente faz normalmente? Vai lá e passa a tinta em cima da outra tinta, não é isso? Exatamente. Então, um testemunho é também um restauro onde vai se tirando de forma muito técnica, muito minuciosa, camada por camada da tinta até que se chegue na primeira camada, na forma como ela foi feita a primeira vez que ela foi pintada. E lá dentro do passo, a gente tem, então, alguns exemplos disso. Aqui, essa imagem que nós estamos vendo é um exemplo desse testemunho. Além disso, nós temos lá no passo também o primeiro elevador elétrico de Curitiba, comprado em 1915 e instalado em 1922. Não funciona atualmente, mas está lá para resguardar a nossa memória. Temos também o cine-pensamento, isso mesmo, escrito assim mesmo, tudo junto. É um espaço onde são projetados filmes e observem todos os detalhes dessa construção ali dentro da sala. Coisa mais linda, não é mesmo? Os batentes da porta, todo com madeira feita, todas elas com madeiras entalhadas. É um espaço realmente muito bonito. Temos um espaço para artes, onde são montadas as exposições. temos ali dentro também do passo um estúdio de gravação, isso mesmo, gratuito. Você que é autor, compositor, você pode ir lá e solicitar a gravação da sua música. Interessante, não é? Temos a sala de atos, que é um espaço também onde acontecem reuniões, acontecem palestras. Também nesse espaço, observem o teto, uma pintura belíssima. temos sala de aula, são alguns espaços que foram preservados para esta função, para que possam acontecer oficinas e cursos. Temos o famoso Café do Passo e aqui eu quero chamar a atenção de vocês também para toda a arquitetura que foi mantida ali, o detalhe da janela, das portas. Em seguida, aqui eu trouxe para vocês o Centro de Informação Digital. É um espaço que conecta o visitante à internet. Por ali, a gente consegue, dentro do ciberespaço, conhecer um pouco mais da cultura e dessa construção toda. Temos ainda o Laboratório de Arte Eletrônica, que é um espaço onde nós podemos aprender, participar de oficinas, para trabalhar justamente, como diz o nome, com a arte eletrônica. Trabalhar com quadrinhos, com ilustrações, tudo dentro do meio digital. Temos a biblioteca, linda, maravilhosa, com mais de três mil títulos. Sabe o que isso significa? Que são três mil livros diferentes, sem falar naqueles que têm dois exemplares do mesmo título. E observem aqui, bem no fundo dessa imagem, a gente vê lá na janela um detalhe em roxo. Vocês sabem o que fica ali? Lá fora, lá na praça, nós temos o Mercado das Flores. Também é um espaço muito bacana para vocês conhecerem. E aí, nós ainda temos no passo, além dessa biblioteca, nós temos a livraria. Essa livraria, ela é bastante importante sabe por quê? Porque nós, principalmente nós, que somos paranaenses, nós temos ali na livraria do Passo da Liberdade, um espaço que privilegia o escritor, o autor paranaense. O objetivo principal dessa livraria é incentivar e valorizar essa produção aqui do Paraná. E ali você encontra, assim como em outra livraria qualquer, você encontra então esses materiais mais à venda. Ali você pode comprar livros, publicações independentes, cadernetas artesanais, canecas personalizadas, vários itens estão à venda ali para o visitante caso ele tenha esse interesse em adquirir. E isso é muito importante justamente porque valoriza a produção aqui do Paraná. E por falar em produção aqui do Paraná, agora nós vamos para a nossa atividade. E eu trouxe aqui para a nossa atividade agora justamente uma escritora paranaense, mais especificamente falando, curitibana. Eu trouxe para vocês a Adélia Maria Vuelner. Ela nasceu aqui em Curitiba, ela faz parte da Academia Paranaense de Letras, do Centro de Letras do Paraná, e tem muitas publicações que realmente são bastante expressivas até mesmo internacionalmente, como Loucura Lúcida e Tempo de Escolhas. Há um tempo atrás ela participou de um projeto em 2014 que era um projeto de intervenção urbana. E esse projeto foi uma parceria onde ela era madrinha do projeto. O que ela fez? Cedeu algumas de suas obras que para que fossem pintadas nos muros da nossa cidade aqui de Curitiba e ficaram realmente muito bonitas. Aqui nesse primeiro que nós estamos vendo essa imagem ela está ali autografando esse muro e observem ali está escrito assim no espaço da noite projeto meu ser cavalgo cometas e me transformo em caçador de estrelas. Lindo, não é mesmo? Esse muro aqui fica ali na travessa da Lapa. É interessante quando a gente passa ali de ônibus ele é maravilhoso esse painel enorme. Temos um outro exemplo aqui observem essa imagem os espinhos do caule da roseira são escada para alcançar a flor. Bonito, não é mesmo? Os espinhos não estão ali para incomodar não é? Também da nossa querida Adélia Voelder. E mais um exemplo aqui despejando esses meus versos em torneirada incontida espalho sonhos diversos nos caminhos desta vida. Bonito, não é mesmo? E agora como nossa atividade eu trouxe para vocês o poema Prece. E o que nós vamos fazer? Vocês podem observar aqui que eu dividi esse poema já em pedacinhos aqui. Então eu vou ler para vocês. Eu queria cantar o mundo com voz bem afinada e fazer ressoar meu canto em cada canto em cada estrada. Eu queria tocar qualquer instrumento que vertesse som que fluísse música com harmonia e fazer cada corpo vibrar ao compasso da minha melodia. Eu queria ser pintor espalhar cores muitas cores manchar telas com habilidade retratar a natureza os sentimentos alegrar os olhos e almas e transmitir paz e serenidade. Eu pedi a Deus tudo isso pois queria internecer corações encher a vida da alegria colorir pensamentos e despertar emoções. Antes mesmo de nascer eu pedi para ser esteta. Ah como eu pedi a Deus pedi tanto tanto que Deus me fez poeta. Lindo não é mesmo gente? Para quem não conhece ali tem uma palavra um pouco diferente esteta ela significa uma pessoa especialista em arte uma pessoa especialista na estética da arte. E qual é a ideia agora? Qual é a nossa atividade? Eu vou dar um tempo para vocês você vai escolher um desses pedaços aqui pode ser uma frase pode ser um pedaço inteiro e você vai fazer a sua ilustração assim como nós vimos lá no muro copia o pedaço que você mais gostou e você vai fazer a sua ilustração pode ser no seu caderno pode ser em uma folha lembra o que eu falei se você não tiver lápis colorido não tiver canetinha não tem problema utiliza apenas o seu lápis de grafite mesmo eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já se encontra a gente já se encontra irmã b e e e que Vamos lá. 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 Nos vemos na próxima. Fiquem bem. Vamos lá.